Música O Parlamento Nacional lamenta a decisão do Conselho Ministro rezeita a salário mínimo para o trabalhador Sira. Deputado Sira, o Parlamento Nacional atua lamentação nele houve a declaração política bancada parlamentar ligue a decisão do governo União rezeita proposta do Conselho Nacional Trabalhador atua a salário mínimo para o trabalhador irónico, mas a nono governo lhe houve o Conselho Ministro rezeita proposta do Conselho Nacional Trabalhador atua a salário mínimo para o trabalhador Sira os 115 e 150 o de Bela atende a necessidade de uma laranja e a reunião do Conselho Ministro rezeita a total proposta do Conselho Nacional Trabalhador não é uma questão de deixar o salário mínimo para trabalhadores não é necessário para o governo. Será que isso reflete de um tema, promovendo justiça no trabalho digno para o Timor-Leste e o Timor-Leste? Nunemos, deputada bancária da CNRT, Sede Ligia Faria dos Santos, até que tem tempo que o governo resolve o problema do salário mínimo. Para o trabalhador, também o problema refere ao tempo que não reconhece. Tem uma barra que está mantendo 115 dólares, e foi na doutora, tive a informação, se a Luriona, está expulso no Banco do Conselho de Ministros, onde há os 115 e os 130, mas bem lá consegue, se a análise é o custo de vida, o custo de vida, agora tem o custo de vida, o custo de vida é o custo de vida, o custo de vida é o custo de vida, o custo de vida é o custo de vida, o custo de vida é o custo de vida, o custo de vida, a política, o custo de vida é o custo de vida, e do custo de vida que o custo de vida é o custo de vida, e também, de cessar o custo de vida. Só o custo de vida, e depois, nós também estamos precisamos, nós estamos tratando de excesso de vida, todos eleshelмы deeply, o custo de vida muito. A CIDADE NO BRASIL